Fim de semana chegando Eu bebo com a galera, eu vou cair e levantar Que tem forró e mulher, eu vou botar pra quebrar Eu bebo com a galera, eu vou cair e levantar Que tem forró e mulher, eu vou botar pra quebrar Que tem forró pra mexer, que tem forró pra dançar Eu não quero nem saber, eu tô afim de brincar Que tem forró pra mexer, que tem forró pra dançar Eu não quero nem saber, eu tô a fim de ficar Fim de semana chegando, eu vou voltar pra adorar Eu não quero nem saber, eu tô a fim de ficar Fim de semana chegando, eu vou voltar pra adorar Eu não quero nem saber, eu tô a fim de ficar Eu bebo com a galera, eu vou cair, levantar Se tem forró e mulher, eu vou voltar pra quebrar Eu bebo com a galera, eu vou cair, levantar Se tem forró e mulher, eu vou voltar pra adorar Se tem forró pra mexer, se tem forró pra dançar Eu não quero nem saber, eu tô a fim de ficar Se tem forró pra mexer, se tem forró pra dançar Eu não quero nem saber, eu tô aqui de brincar Eu não quero nem saber, eu tô aqui de brincar